Olá, meus queridos Cílios Logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, trouxe aqui umas dúvidas que vieram nas caixinhas de perguntas que a gente faz lá no nosso Instagram, arroba Cílios Logísticos, quando é lá no oficial. E se você participar lá, a gente sempre pega feedbacks para desenvolver conteúdo aqui baseado nas suas dúvidas, porque nem sempre a gente consegue responder rapidamente. Então, qual é a dúvida que eu estou consolidando aqui? Porque teve várias pessoas que perguntaram de formas diferentes, mas eu trago consolidando aqui como ser um ser logístico foda, como um profissional da área de logística é diferenciado, seja isso em suprimentos, transporte, armazém, em qualquer uma dessas áreas. E eu vou dar uma resumida que independe, na verdade, da tua profissão, esse tipo de características aqui. E vou contar uma história que é baseada na minha vida, que realmente foi talvez uma virada de chave, que me acapontou em termos de carreira e saí de uma atividade de repetição para uma atividade de inovação e que realmente agregou valor. Então, eu quero dar essas pequenas dicas para vocês se ligarem de formas de fazer isso. Vou deixar isso para o final, beleza? E também tem um recado muito importante para você que quer ser um ser logístico foda e que nós vamos falar sobre isso também. Vou deixar mais para o final. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque hoje vamos fazer a diferença, fora algumas outras dicas que eu tenho relacionadas aqui para passar para vocês, de conteúdo que a gente já produziu aqui e que, eventualmente, tu não viu, que já faz algum tempinho. Então, vamos lá. Se você quer esse tipo de conteúdo aqui, cara, já mete dentro do like ali, já vai. Ó, estamos aqui dedicando o nosso tempo aqui para produzir conteúdo e que realmente agregue valor para você na sua carreira. Então, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com os outros seres logísticos e, obviamente, deixa o teu like raiz aqui para garantir a tua presença. E a pergunta é, que eu gostaria que vocês comentassem aqui no vídeo, é cara, na opinião de vocês, o que faz um ser logístico ser foda? Que característica, assim? O que vocês notam? Porra, esse cara aqui, ele é um ser logístico foda. Então, comenta ali por que vocês chegam a essa conclusão e vocês vão ver que vão bater muito o que nós vamos estar falando aqui. E, basicamente, eu vou resumindo assim, né? Toco nesse assunto muitas vezes aqui com vocês. A empregabilidade resume-se nisso e o teu desenvolvimento vai resumir isso. Então, tem algumas questões como, por exemplo, a base desse negócio. Eu acho que tem três características muito importantes e que algumas vêm primeiro. Por exemplo, aqui na primeira parte, ó, eu botei isso aqui. que é o seguinte, cara, não adianta você ter seis pós-graduações, seis pós-graduação em gerente de transporte, pós-graduação em supply, pós-graduação em armazém, tem pós-graduação em tudo que é lugar e nenhuma experiência. Não adianta o mercado não ver bem. Tu vai ser um puta, de repente, professor, tu vai poder fazer uma área de pesquisa, mas para o business, que é o que nós estamos falando aqui, não vai ser apreciado esse tipo de currículo que não tenha experiência. Então, esse equilíbrio aqui, percebam isso, esse equilíbrio tá do mesmo altura aqui, ó. Experiência profissional e a formação acadêmica e cursos de extensão, a exemplo dos que a gente vende aqui no Ser Logístico, tem o linkzinho aqui na descrição do vídeo, tem o link ali no primeiro comentário do nosso site do www.serlogistico.com.br. Lá você tem todos os nossos cursos de extensão aqui para te dar uma aplicação prática e consistência na operação logística. Portanto, tu tem a formação acadêmica e tem as formações técnicas de desenvolvimento técnico. Mas aí começa a questão também. Eu tenho percebido muito a galera, principalmente a galera mais jovem, assim, começando seu primeiro emprego, 20, 20 e poucos anos, ela vem pensando, significa, cara, eu tenho que fazer apenas formações técnicas. E eu esqueço, ou seja, hard skills. E eu esqueço dos soft skills. Também já fizemos um conteúdo sobre isso, dá uma acessada aqui, olha só que interessante aqui, tá? Nós botamos ali os soft skills aqui, acessem isso para equilibrar, porque a formação aqui, o que eu estou dizendo é que esta tua formação aqui, ela também tem a parte acadêmica, né? Eu fiz meu tecnólogo, fiz minha pós, pós evolui para o mestrado para dar aula, mas aqui eu também tenho a formação de cursos de extensão, né? Que esta é a terminologia correta. É exemplo dos que a gente vende aqui, que podem ser hard skills, hard skills e soft skills. Então, tu tem que desenvolver amplamente, não somente tecnicamente, a questão do hard skills, mas também tuas habilidades comportamentais dentro dos soft skills. E eu tenho percebido uma tendência da galera a se criar uma esquecida nisso, então se ligue nisso. principalmente, porque quando tu tiver ali nos teus 20 e poucos anos, 30 anos, você vai estar numa faixa mais, ou vai para liderança, gestão, coordenação, e aí, cara, os hard skills começam a diminuir a importância e os teus soft skills começam a ampliar as diferenças. Então, fiquem ligados nisso. Inclusive, nós aqui já estamos preparando para o ano que vem uma formação de liderança na logística, muito boa, dêem uma olhada ali na lista de espera que tem no seu logístico. Muito bem. Experiência, cara, é o seguinte, olha só, a senioridade no cargo aumenta salários. Já falamos várias vezes sobre isso. Inclusive, temos aqui uma pesquisa salarial que a gente reporta para vocês. Vou deixar aqui embaixo, inclusive, isso, para vocês entrarem lá e fazerem o seu cadastro na pesquisa salarial, tá? Na descrição do vídeo vai estar lá. Então, quando faz a pesquisa, tu recebe um report. E aí, essa experiência é quanto mais expert, quanto mais experiência tu tiver naquele cargo, maior vai ser, obviamente, a tua remuneração. Então, a experiência e a formação juntos, ela vai te dar musculatura, vai te dar a maturidade para que você consiga ter, e aí sim, ó, chegar aqui. Ter um case de sucesso. Ou seja, você vai conseguir aplicar dentro da tua empresa, nessa experiência que estão botando aqui. Eu tenho, eu tenho, eu conheço o meu negócio. Eu tenho a formação, eu conheço o que acontece fora da minha empresa. E vou trazer aplicações aqui para o meu case de sucesso e vou ter resultado. E o mercado vai enxergar esse resultado. Ah, eu estou conseguindo fazer as entregas no primeiro dia. A minha acuracidade do estoque está 99, alguma coisa. Eu tenho aqui um tracking, a parte de digitalização da minha operação. Eu consegui implementar um WMS, imprimir um TMS, tenho um roteirizador. Eu tenho um tracking online de todo o meu sistema. Então, são todos esses aspectos, assim, que o teu case vai reportar. E aí, cara, tu vai pegar este case aqui e vai lançar ele dentro do teu documento lá, no teu currículo. Tu vai botar o case. E vai botar o seguinte, cara, eu consegui reduzir o frete em tantos por cento. E aí, tu vai pegar esse case de redução de custo de transporte, de melhoria de acurácia, de digitalização, e tu vai botar no teu currículo. E aí, tu vai conseguir melhorar a questão de visibilidade do teu conteúdo por aplicação, por resultado. Então, o cara para se tornar um ser logístico foda, ele tem que ter case de sucesso para mostrar resultado. É isso que vai fazer tu se destacar no mercado. Resultados, velho. Não adianta, não adianta. O mundo é pragmático. A gente tem que aprender a ser medido do jeito que o mundo nos mede, que é através do resultado. Então, este case aqui vai ter que entregar grana. E essa grana, tu tem que alimentar teu currículo, fazer um casezinho, botar no LinkedIn, divulgar. Aí, botou o ovo, vai lá e cacarecha. Aplica esse negócio. E por isso, cara, eu ajudo vocês com várias formas. Olha só. Formação, bom, a gente tem muita coisa aqui. Experiência e vida. É começar a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. É começar a trabalhar realmente e pegar a manha do negócio. E trabalhar, tu vai começar, obviamente, nos cargos inferiores. E com isso, vai vendo bem como é que a operação funciona. E por isso, tu vai enxergar as ineficiências. E tendo senso crítico, vai poder evoluir bastante. Inclusive, eu vou deixar aqui cinco dicas poderosíssimas, assim, para alta performance, que estão ali também. Os hábitos de sucesso também é um vídeo bem interessante para juntar esse negócio tudo, para consolidar o seu logístico foda aqui. E aí, cara, eu venho aqui por umas características desse profissional. Porque é assim, cara, tu pode observar todos esses profissionais que vocês, eventualmente, assim, se inspiram. Acham eles interessantes. Eles têm algumas características muito parecidas. Uma das primeiras é comprometimento. E eu posso botar aqui, ó, foco, tá? Olha aqui, ó, foco. Comprometido. O cara não tem plano A, plano B, plano C, plano D. Ele tem o plano A, que é gerar um case, que é ter foco em gerar um resultado. Então, ele está comprometido com aquele resultado. Quando tiver um problema, esse cara vai ser o primeiro a levantar a mão. Dá para mim esse problema que eu vou resolver. Porque o que faz a pessoa se destacar é resolvendo problemas, tirando a dor do negócio. E isso destaca o profissional e é o cara que se apresenta. Porque a maioria se esconde para não pegar esse tipo de atividade. Então, o foco nos resultados, eu comentei ali, a questão da liderança. Importantíssimo tu desenvolver. Porque para você, em algum momento, no teu crescimento natural, tu vai precisar administrar outros times, pessoas, grupos. E isso não é muito fácil. Então, normalmente, a tendência do pessoal pegar o melhor separador, bota ele, então, como gestor do turno. O melhor motorista, bota para controlar a frota. E nem sempre essa pessoa que tem a habilidade técnica, ela vai ter a habilidade comportamental de liderança. Portanto, desenvolvam isso. Não, ninguém nasce líder. A gente precisa desenvolver e não é fácil. Então, está aqui essa característica importante para vocês ligarem. O que é o exemplo que eu vou ia dar que junta um pouco desse negócio todo? Na minha vida. Quando eu tinha lá meus vinte e poucos anos, eu tinha um chefe australiano, trabalhava na multinacional americana, e eu tinha um chefe lá da divisão que era um cara australiano. O nome dele era Gunyan Martin. Até hoje, eu me lembro muito bem dele e me ajudou muito a me inspirar. E o Glenn, cara, ele estava assim, 22 horas da noite, de um dia de semana, bem atucanado, assim. Tu via no cabelo bagunçado, que ele estava bem atucanado, resolvendo os problemas. E eu era um auxiliar do auxiliar da área de TI. Por incrível que passava, na verdade, eu puxava cabos lá, eu consertava os computadorzinhos, eu fazia essa parada aí, não tinha nada a ver com a história, mas eu estava inserido dessa multinacional nessa época. É tipo o meu primeiro emprego, o segundo emprego de carteira assinada, na verdade. Exatamente, meu segundo emprego de carteira assinada. E eu, pô, eu já tinha saído de bater caixa e estava indo agora para puxar fio, estava me sentindo privilegiado. E cheguei lá, eu vi o Glenn naquela situação e perguntei para ele, eu lá fazendo hora resta, trabalhando forte, cara, tu não quer que eu te ajude? Ou seja, tu está com alguma dor, algum problema? Será que eu consigo te ajudar? Ele olhou para mim assim, tipo, ele não falou isso, ele foi educado, mas ele percebeu, pô, mas me enxique, tu não tem condições de me ajudar, tu nem sabe o que eu estou fazendo. E aí ele disse, não, muito obrigado, agradeceu e tal. E no outro dia, no outro dia, não foi uma semana, um mês depois, ele me convidou para trabalhar. E provavelmente, eu nunca perguntei isso para ele, mas provavelmente ele deve ter dito assim, ah, esse cara aqui é um cara que está comprometido, ele quer ajudar, ele teve iniciativa, e talvez esse cara tenha um perfil comportamental que me interesse, e me convidou para trabalhar com ele. Ele falava um português meio arranhado, eu não falava nada do inglês, aí eu comecei a desenvolver o meu inglês, foi uma mudança muito importante da minha vida ali, porque eu comecei daí a conhecer a empresa que eu trabalho de forma multinacional, acabei sendo transferido para fora do Brasil, trabalhei anos fora do Brasil, tive que pude conhecer o mundo inteiro a trabalho através disso, e talvez tenha sido ali a virada de chave, quando eu estava me oferecendo para ajudar ele, na minha simplicidade na época, querendo ajudar um executivo. E isso realmente fez a virada de chave na minha carreira, fica aí talvez essa dica. O que eu ainda queria falar para vocês, que nesse processo de desenvolvimento aqui, tem muita questão de livros, nós temos uma playlist aqui sobre os livros, vocês podem olhar, cara, tem três vídeos nessa playlist com livros que podem te ajudar. Além de tudo isso, nós estaremos dia 26, 27 e 28 agora, de setembro, fazendo a imersão das estrelas da logística. Então se você quer ser um ser logístico foda, precisa assistir essas três aulas totalmente gratuitas, totalmente online, no YouTube às 20 horas, mas para isso, cara, você precisa garantir a sua vaga, se inscrevendo no link, que eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição do vídeo, e lá embaixo nos comentários também vou deixar. Vai lá, mete o teu melhor e-mail ali, te cadastra e vem conosco, de 26, 27 e 28, por uma aula foda aí, de imersão de estrelas da logística, tem tudo a ver com o tema do conteúdo de hoje, quero te ver lá. E finalmente, te convidei então para continuar o teu desenvolvimento profissional e se tornar um executivo daqueles de primeira mão. Era isso que eu queria dividir com vocês hoje, espero que tenham gostado, não te esquece do teu like, se você achou esse conteúdo bacana, compartilha aí nos teus grupos de WhatsApp, compartilha isso com teus amigos, e vamos fazer bombar para que termos mais e mais seres logísticos, que tem tudo a ver com o meu propósito atualmente, aqui no canal do Ser Logístico, que é elevar o patamar da logística, elevar o patamar dos seres logísticos, através da educação. Beijo no coração, era isso por hoje, até o próximo vídeo, valeu!